Olá, começa agora o Diário de Notícias, especial Eleições 2024. Eu sou Karen Crisóstomo e estamos aqui pela Rede Góspel de Comunicação, com transmissão também em todas as nossas plataformas digitais e Rádio Góspel FM. Estamos recebendo os candidatos à Prefeitura de Cotia para conversar sobre plano de governo, entender o atual momento da cidade e conhecer os projetos de cada um para o futuro do município. E hoje nós estamos recebendo o candidato Fernando Confiança, do Partido Novo. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo ao Diário de Notícias. Boa noite, Karen. Obrigado pela oportunidade. É muito importante para a nossa cidade também. Eu começo fazendo sempre um breve currículo do candidato. Fernando é arquiteto, urbanista, especialista em mobilidade urbana, é empresário e também ativista social. Candidato, por que você escolheu a vida política? Bom, os cargos políticos é o único caminho para você conseguir mudar políticas públicas. Não adianta você falar, olha, vou ficar de fora e aquele cargo vai ser ocupado por alguém que talvez esteja mais interessado em trabalhar para si mesmo do que trabalhar em prol dos cidadãos. Então foi para isso que o senhor entrou. E faz quanto tempo, candidato? Bom, eu sempre atuei junto da sociedade como um ativista de entidades sem fins lucrativos, auxiliando sempre como voluntário. Mas chegou um determinado momento que o meu braço já não alcançava mais. Eu comecei a depender realmente de atores políticos e de vontades políticas. E nesse formato, aí as coisas começaram a demorar muito mais, começou a não avançar, as pessoas começando a segurar os nossos projetos. E aí chega uma hora que o seu fôlego acaba, fala assim, quer saber? Eu vou para lá, vou tirar esse costume da política e vou levar o que realmente a população está precisando, cara. O senhor mora em Cotia há quanto tempo? Eu sou nascido em Cotia, tenho 54 anos. Bom, nesses últimos cinco anos, Cotia recebeu 28 mil novos moradores nesse pós-pandemia. Cotia, mas a cidade, ela vem crescendo no número populacional, mas eu sou nascido em Cotia mesmo. Nascido em Cotia. Candidato, vamos então começar a nossa sabatina falando de educação. O Índice de Desenvolvimento Educacional no Brasil apresentou números preocupantes para o futuro do país e temos um grande desafio pela frente. Candidato, o que você vai fazer pela educação de Cotia? Bom, nós sempre precisamos encontrar soluções viáveis para a cidade de Cotia e que foram sucessos em outros municípios. Existe um exemplo que é da educação comentado com a cidade de Sobral, no Ceará. Acontece que lá existe um mesmo grupo político há mais de 30 anos no poder e estão focados na educação. Bom, a gente não consegue replicar isso. Vamos ter que arrumar um grupo político que fique no poder por 30 anos, focada em educação. Isso pode não acontecer. Então, eu estou trazendo para a Cotia um programa que foi sucesso no município de Joinville, que o prefeito é um prefeito do Partido Novo, chama Adriano Silva e a vice, Rejane Gambim. Lá foi implementado um sistema de análise de dados, de avaliação do desenvolvimento dos alunos, bimestral, depois semestral e assim foi fazendo essa avaliação. E foi colocado também um professor como referência dessa evolução. E os alunos que chegaram, por exemplo, no quarto ano e apresentaram um número melhor de desenvolvimento em relação ao ano passado, o ano anterior, no caso, premiou, então, foi a turma do quarto ano, premiou o professor do terceiro ano. Porque foi esse professor ou essa professora que preparou os alunos para chegar bem no quarto ano. Com isso, claro, os professores receberam também cursos para dar uma didática em sala de aula, para ter uma boa... E que tipo de premiação que é essa, candidata? Ah, prêmios em dinheiro mesmo. Prêmios realmente, olha, isso aqui é salário, sabe? É benefícios mesmo para o professor. Todo profissional chegou a ser um profissional graças a um professor. Então, isso trouxe para os professores um reconhecimento. Também foi avaliado se os professores estiveram presentes na sala de aula, não faltaram, não tiveram afastamentos, tudo isso também. Os alunos que tiveram... Foram expoentes, né? Tem alunos que você tem a nota 10, mas se ele pudesse, ele tiraria 11. Esses alunos que são expoentes, eles puderam concorrer a bolsas de estudos para ingressar em escolas que pudessem levá-los além dos seus maiores sonhos, Karen. E, por último, também foi implementado uma participação dos pais. Os pais são fundamentais nesse processo para preparar os alunos para irem para a escola. Então, foi criado uma escola de pais, reunião dos pais, também com os professores e mestres, tudo isso avaliado, os professores indicando melhores propostas, os pais também. Bom, resultado. Nesses três anos, agora sai o resultado desse ano, eles são o primeiro do Brasil no IDEB. Vamos para uma pergunta das suas? Vamos. Então, vamos lá. Nós vemos um aumento gigante de construções de condomínios na cidade de Cotia. E nós não vemos construções de escolas. Eu queria saber qual é a proposta para as crianças que irão morar nesses condomínios que estão em construção na cidade de Cotia, estudarem, ter acesso à educação de forma digna. Nós vamos fazer um convênio com entidades sem fins lucrativos, que é um setor que eu entendo bastante, porque as escolas hoje, elas precisam de, às vezes, mais salas de aula. Mas para implementarmos o programa integral, não dá para a gente fazer o dobro de salas de aula. Então, nós vamos precisar fazer uma integração com essas entidades, para quê? Para que os alunos, então, possam fazer as aulas de contraturno junto das entidades. Para música, esporte, curso de computação, que está super... Eu falo computação, mas o pessoal fala... Tecnologia. Tecnologia, né? Já conta um pouco da idade, né? Mas é isso, essa versatilidade de agora. Eu acho que, para você saber, que o mundo recomenda que nós tenhamos 30% das pessoas com alguma profissão. Karen, hoje em Cotia, nós temos simplesmente 2% dos jovens fazendo curso profissionalizante apenas. É muito pouco, né, Candida? Então, olha, é isso que a gente... Espero que eu tenha respondido de uma forma bem densa tudo o que ela tinha de dúvida sobre educação. Agora a gente vai falar de um tema que é do seu conhecimento, muito bem, que é a mobilidade urbana. Candidato, hoje a região tem um problema e ele se chama Raposo Tavares. No seu plano de governo, não há nenhum ponto que cite especificamente esse problema que atinge a cidade como um todo, porque é a principal rota ali para entrar e sair da cidade. Você é a favor do projeto da nova Raposo Tavares, que conta com investimentos do Estado, que chegaram até 7 bilhões de reais? Alguma coisa tem que ser feita. Do jeito que nós estamos, a cidade está perdendo muito. Estão deixando de vir bons empreendedores para a cidade, estão deixando de vir bons negócios para a cidade por conta da nossa rodovia. Eu chamo de nossa rodovia porque, igual Piracicaba tem o rio Piracicaba, Cotia tem a Raposo Tavares como ponto mais importante da cidade. Esse projeto Nova Raposo, ele propõe ter uma via expressa e vias marginais. Eu estive, eu fui o único candidato na época, pré-candidato ainda, que participei da audiência pública. Então lá eu pedi para que nós tivéssemos um corredor exclusivo para ônibus, esse corredor exclusivo justamente para que a gente pudesse ter a opção de usar o transporte coletivo de massa e retirar veículos da via. Penso nesses ônibus biarticulados, triarticulados, que são os ônibus sobre pneus e que são trens. Na Raposo Tavares vai ser ótimo para isso, para deslocar todo esse pessoal. E o pedágio, ele é importante em alguns critérios também, porque ele coloca uma vigilância sobre os veículos que estão passando, então veículos roubados, veículos que estão irregulares, tudo isso revela na hora que passa nesses pedágios. Então existem pontos positivos e pontos que a gente precisa trabalhar. Então nessa audiência pública eu pedi para que nós tivéssemos na marginal um corredor exclusivo para ônibus. E também pedi para mudar a posição de onde está o corpo de bombeiros, do quilômetro 34, mudanças no dispositivo do retorno da Granja Viana. E foi aceito isso nesse projeto? Tudo que você vai numa audiência pública e pede tem que ser contemplado. Por isso que o projeto original, se não me engano, estava em torno de 7 milhões, foi para 9 bilhões e agora está em 19 bilhões. E ainda pedi também uma coisa, que é um prazo para que eles iniciem as obras, que isso também não tinha. Não, e já tem agora? Agora, qual vai ser a data de início das obras? Porque é uma concessão de 30 anos. Esses 30 anos, se eles deixarem para fazer os 5 últimos anos, nós teremos feito a concessão de uma estrada hoje que está sob responsabilidade do DR e nós não teremos a quem reclamar. Então, pensar o urbanismo é olhar hoje, por que a Raposo está cheia? É porque, então, nos falta trabalho, como eu falei, as pessoas têm que pegar a Raposo para ir trabalhar. Tem também as pessoas que vão para fazer tratamento de saúde, por exemplo, tem planos de saúde que não tem em Cotia. Meus pais têm que vir para São Paulo. E são 2.800 cotianos que saem diariamente também para fazer curso superior. Então, como você quer resolver uma Raposo Tavares se a cidade não tem infraestrutura? Porque esse vai ser um investimento dos paulistas. São os paulistas que estão investindo na Raposo Tavares, não é o dinheiro do Cotiano. Então, nós temos que mostrar uma luz no final desse túnel. Candidato, no seu site também tem pontos que destacam calçadas seguras e acessíveis, também pontos de ônibus com abrigos. Explica para a gente um pouco sobre esses temas que constam lá no projeto. Bom, o meu vice-prefeito, ele é uma pessoa com deficiência, um PCD, Paulo Generoso. As nossas campanhas de rua, elas têm sido feitas totalmente pensadas para uma pessoa com deficiência. Então, nós vamos pelas ruas de Cotia. Cotia tem retas, cara, mas ou você está subindo ou você está descendo. As calçadas foram feitas em uma época que as ruas eram de terra. Então, elas serviam mais como um trabalho de limpeza, sabe? Você vinha caminhando pela rua de terra e aí chegava na calçada da sua casa, você batia os pés para tirar o barro da sola e para não entrar sujando dentro de casa. Então, foi feita numa época que não se pensava em mobilidade urbana. Então, as calçadas de Cotia vai permitir que o cotiano consiga olhar para frente quando caminha, quando está pedestre pelas ruas. Hoje, ele tem que olhar para o chão, porque se ele olhar para frente, ele tropeça. Vamos com mais uma pergunta das suas? Vamos lá. Qual o propósito que eles têm sobre a infraestrutura de Cotia? Eu já estou morando aqui há mais de 30 anos e eu não vejo mudança nenhuma. A cidade vem crescendo no ramo imobiliário. A gente vê hoje que até os apartamentos já mudou de posição, que era de quatro andares, hoje já tem para 30. E eu não vejo nenhuma mudança na infraestrutura que é da cidade. Pergunta boa, não é, candidato? José Wilson falou como muitos cotianos. Muito bem. A nossa cidade, ela contém hoje ruas em torno de 10 metros de largura. E quando se coloca aí prédio de 25, 30 andares, cada andar tem 3 metros, cara. Então, como ele falou de 30 metros, você imagina, 10 metros de rua, aí tem um recuo, 90 metros de altura de um lado. No caso, ali de 25 andares, que estou falando especificamente nessas ruas estreitas, nós teremos 75 metros de um lado e 75 metros do outro. Hoje, quando você vai a Cotia, você vê o céu encostar na Copa das Árvores. Então, para nós cotianos, isso é bem assustador, ver uma verticalização com esse poder. Mas, existem áreas da cidade que cabe uma verticalização? Sim. Em toda a cidade cabe? Não. Agora, qual é a altura desse prédio ideal? Tudo isso, para respondermos a essas perguntas, existem profissionais especializados nisso. E o plano diretor de Cotia, ele já foi bloqueado em 2022 pelo Ministério Público, porque foi colocado um zoneamento, uma verticalização, sem consulta pública. E um grupo de moradores lá de Cotia, que chama, é um grupo coletivo que chama Pan Verde, no qual eu pude colaborar. E foi feito o questionamento sobre isso, não ter feito a consulta pública. E aí foi feito agora, no final do mês de dezembro do ano passado, em janeiro desse ano, uma consulta às públicas, onde a população apresentou, falou assim, olha, a pergunta que ele passou para a gente, temos infraestrutura para isso? Temos coleta de esgoto? Temos escolas? Temos saúde pública para tanta gente? Porque esse tipo de construção é veloz, muito rápida. Então, a Prefeitura não nos respondeu. Enviaram isso para a Câmara, sem nos atender a essas dúvidas. Juntei a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que pediram também que apresentassem os estudos. A Ordem dos Advogados do Brasil de Cotia também enviai junto. E mais assinaturas de 5 mil cotianos. Protocolamos tudo isso na Câmara dos Vereadores, para que os vereadores percebessem que algo estava errado. Chegou na Câmara dos Vereadores, foi votado, foi aprovado, mandou para o atual prefeito, ele assinou e disse, agora podemos. Não. Lembra que eu te falei que o Ministério Público tinha questionado? Então, agora o Ministério Público tem que sancionar isso, que foi feito de acordo com o que a população queria, porque a cidade é feita pelas pessoas e para as pessoas. Então, colocou a cidade agora numa insegurança jurídica, terrível, porque alguém que tem um investimento para fazer em prédios, fala assim, poxa, pode ser que o Ministério Público veja que foi tudo feito sem considerar a voz dos cotianos. E aí a pessoa perca todo o investimento. Agora o assunto é segurança. Segundo dados da Secretaria de Segurança, o município de Cotia registrou mais de 1.300 furtos entre janeiro e julho. Quais são os planos de governo do senhor para deixar uma Cotia mais segura? Bom, precisamos que os cotianos permitam que as suas redes de vídeo monitoramento, as suas câmeras de segurança, possam estar conectadas com o sistema de monitoramento que nós temos na cidade. Entendi. Fazendo isso, a gente vai conseguir uma capilaridade enorme da vigilância. Nós precisamos também popularizar os números de denúncias e pedidos de socorros, de emergência. Isso precisa ser uma campanha intensa. Fala, olha, alguém se acidentou, para onde eu ligo? A pessoa já tem que estar na memória 192, é o SAMU. E assim, ficar rotineiramente fazendo uma multiplicação dessa mensagem. E a terceira coisa, nós precisamos que os cotianos e todos os cidadãos registrem boletins de ocorrência. Nesses registros, então, vai entrando para a estatística das Forças de Segurança Pública, para que a gente possa ver essas manchas de ocorrência e todo o contingente seja levado para lá. A GCM, ela está subaproveitada, precisam de diversas coisas, por exemplo, atendimento psicológico e mais viaturas. Mas, se nós não tivermos esses sistemas conectados, a cidade... Hoje não existe esse mapeamento para saber também? O senhor falou dos boletins de ocorrência. Não tem esses registros para que possa efetivamente acabar com áreas específicas de insegurança? Olha, isso que nós estamos conversando aqui é novidade para muitos cotianos, não é uma cultura. Muitas pessoas, elas falam, ah, o que eu vou fazer? Eu vou lá fazer um boletim... Roubaram o meu celular e deixa para lá, né? O que eu vou fazer? Onde é que está a delegacia? Não sabe onde está, não é uma cultura. Agora, tudo isso, lembra que eu falei que nós temos apenas 2% dos jovens fazendo curso profissionalizante? Nós temos que mudar isso rapidamente. Temos que investir para que as crianças e os jovens tenham vontade de participar da sociedade, que eles possam entender a importância da família, a importância da gente percorrer o caminho das regras e não o fora das regras. Então, não cabe apenas só punir. A gente vai precisar agora reconstruir a nossa sociedade, dando valorização para quem participa dela, para melhoria dela. Candidato, agora eu vou falar sobre a área da saúde. No seu plano de governo, o senhor fala da introdução da telemedicina para melhorar o atendimento na cidade. Tem projeto para novos hospitais? Fale um pouco sobre o plano de governo nessa área, que também é delicada para a Cotia, que é a área da saúde. Que o senhor mesmo falou que o pai do senhor tem que vir para São Paulo buscar um tratamento, porque muitos recursos não encontram lá na cidade, né? É. Bom, aproximadamente 5 anos atrás, eu fiz o projeto do centro de hemodiálise. E o centro de hemodiálise, eu sou arquiteto, doei para a prefeitura, foi anunciado pela atual gestão que iam construir, fui atrás da lei que já está para ser, só falta ser aprovada aqui na Assembleia Legislativa, onde já vai o recurso para o centro de hemodiálise e nada foi feito. É por isso que eu estou vindo para concorrer à eleição, é para poder fazer, não para ter poder apenas, para poder fazer essas coisas, levar essas novas unidades, mas a telemedicina para a gente, pela característica do município, que ele, às vezes para você sair da Granja Viana e chegar até em Calcaia do Alto, você leva 40 minutos dentro da cidade. Não só pelo trânsito, é porque são distantes mesmo, tem a Capelinha, tem vários bairros distantes, o próprio Caputera, ele fica a 25 quilômetros da cidade e lá não tem posto de gasolina. Então, por isso que eu estou vendo, nós trabalhamos com a telemedicina, porque daí a gente vai conseguir levar o especialista lá nessa distância. E o médico de tela, ele olha para o paciente. Nós vamos ter lá um profissional da saúde treinado, capacitado para interagir com o paciente na hora de fazer esse tratamento. Para nós é o sistema mais adequado e sempre que nós construímos alguma coisa, algum equipamento, uma UBS, muitas vezes se constrói, mas a conservação, ou seja, manter ele funcionando, que é caro para a gente. É assim que levando esses especialistas no próprio postinho, a gente não vai fazer um peso no nosso orçamento. Para você ter uma ideia, em Cotia hoje estão investidos apenas 15,6% dos recursos e o mínimo é 15%. E outras cidades que têm uma saúde melhor estão investindo 32%, 27%, cara. É isso que é o remanejamento. Então, o orçamento tem? O orçamento tem, porque colocando 27% na saúde, na educação, ao aumentarmos isso, nós podemos abrir mão de certos desperdícios que estão acontecendo no município. Por exemplo, para você abrir um processo hoje, fazer um pedido de, olha, eu estou vendo a lâmpada da minha rua, do poste, está aceso agora de dia. Como é que eu faço pedido para consertar isso? Você vai ter que ir lá presencialmente ou você vai ter que fazer um... Não é simples. Então, o que eu estou propondo é um sistema de aplicativo de celular onde você vai agendar a sua consulta. Na UBS, que tenha, por exemplo, eu quero que seja mais rápido, então vai procurar pela data. Não, mais perto de mim. Vai fazer esse agendamento ali. Você vai tirar foto desse poste que está com a iluminação, a lâmpada acesa durante o dia. Aí você já vai abrir um processo. Tudo integrado num aplicativo ali. O seu ônibus, para onde vai, o seu sistema abertura da sua empresa. Sabe? Você ter uma... O prefeito não tem que saber se você está montando a sua empresa. Não, você mandou todos os documentos, atendeu tudo sem ter que interagir com o funcionalismo público. Primeiro, a gente agiliza as coisas, tira você das vontades políticas, da transparência, evita a corrupção. É isso que a gente tem que fazer em Cotia. Porque, do que está por vir aí, as secretarias estão loteadas, já tem, assim, vão ter que pagar as dívidas de campanha com alguns recursos. Por exemplo, se era para ter 10 zeladores na escola, vão acabar colocando 6 só, porque esses 4 é para pagar a dívida de campanha. Candidato, agora o assunto é moradia. O senhor fala no plano de governo sobre a implementação de um aluguel social para auxiliar pessoas de baixa renda e as populações mais vulneráveis. E ainda dentro desse tema de habitação é que vem uma pergunta de uma moradora de Cotia. Vamos conferir. Na região de Cotia, nós temos muitos moradores de rua, onde as pessoas têm uma situação muito precária. E nós não vemos nenhum tipo de assistência dentro da prefeitura aqui de Cotia. Então, nós estamos perguntando a vocês, qual é o plano que vocês têm para isso? Para melhorar a vida, a qualidade de vida dessas pessoas, os planos no CAPES, o plano no CRAS, que vocês possam dar assistência. Qual é o tipo de benefício que vocês vão estar trazendo dentro da nossa cidade para esses moradores de rua? Os moradores de rua, eles são diferentes em cada cidade. Aqui na capital, existem moradores de rua mesmo. Eles estão no mesmo local há meses, há anos no mesmo local. Em Cotia, eles têm muitos que estão de passagem. Muitos chegaram até ali também, passando de um ponto ao outro, mas eles não têm vínculos com as cidades. Então, bom, primeiro que esse mapeamento é importantíssimo, sabermos de onde vieram, se eles querem permanecer na cidade ou se eles querem voltar para as suas cidades e para as suas famílias, Karen. Com isso, então, você tem um assistente social que precisa diagnosticar isso. Esse diagnóstico é que vai dizer para a gente, olha, vamos ter que colocar ele no aluguel social ou vamos ter que redirecionar o seu lar, se ele quiser aprender alguma profissão, se ele quiser retornar. É individualizar o atendimento e ver o que ele precisa. Mas o que a Prefeitura, no governo do senhor, faria para melhorar isso? É sair até eles e fazer esse diagnóstico. Esse cadastro. Fazer esse cadastro. Falar, olha, o que você está fazendo aqui? Por que você chegou até aqui? Qual a sua perspectiva de vida? Hoje, qual que é a estimativa de pessoas em Cotia que moram na rua? É muito volátil? Olha, ele está, hoje, vou te falar em números oficiais de áreas de risco. Hoje, nós temos 40, desculpa, 4 mil, entre 4 mil e 5 mil famílias, né, que estão em áreas de risco hoje. E morando na rua? Morando na rua, nós temos em torno de 600 moradores, esse é um número estimado. Eles estão invisíveis. E tem mais uma informação que é assustadora. Há 12 anos atrás, nós tínhamos 4 mil e 500 famílias cadastradas no auxílio de assistência, que é o Bolsa Família. Hoje, nós estamos com 17 mil e 500 famílias. Isso representa 52 mil pessoas. A cidade de Cotia tem 274 mil, 430... Um quarto da população usa o Bolsa Família. É isso que eles estão fazendo, estão empobrecendo a população. Então, quando nós falamos, né, de pessoas com poder aquisitivo alto e pessoas com poder aquisitivo tão baixo, isso tem um índice, cara, que chama índice Gini, é um italiano, que o nome dele é Gini, e ele colocou quanto mais próximo do 1, maior é a diferença de classe social. Quanto mais próximo do 0, mais é a igualdade social. Então, nós temos em Cotia 0,78, nós estamos quase lá, assim, nessa diferença de classe social. Entendi. E esses, assim, eu tenho que falar, porque as propostas comunistas, elas só estão aumentando esse empobrecimento. Então, eles querem falar, não, vamos colocar uma igualdade, tem os ricos e os pobres. Vamos fazer o seguinte, deixar todo mundo igual, vamos deixar todo mundo pobre. Por isso que, no meu programa, nós temos o maior programa social, para nós, é a pessoa gerar a própria renda. Empreender, abrir a sua empresa, ter vaga de trabalho, atrair empresas para a Cotia. É assim que eu vejo que a gente vai conseguir libertar essas pessoas. Candidato, qual que é o valor da família para o senhor? Eu gosto de fazer essa pergunta para os candidatos. Nossa, eu sou suspeito para falar, porque sou um cara muito família. E família, para mim, é um porto seguro. É o lugar onde nós saímos para diversos destinos e sempre retornamos para ele, para contar nossas histórias. No seio da família, que a gente se revigora, que nós aprendemos, que nós vivemos, que nós convivemos. A família, ela é aprendizado, ela é acolhimento, é tolerância, é a criação de tudo. É fantástica a família. Para mim, hoje, lá em Cotia, nós somos em 139 da minha família. 139 pessoas. O senhor contou, candidato? Porque, na verdade, as informações vão vindo para mim, eu vou montando a nossa árvore genealógica. O meu avô foi o contador da construção da represa do Pedro Bait, lá no Morro Grande, sabe? Então, todos esses documentos históricos acabam vindo para mim. Então, família... Eu posso falar para você que a minha avó, ela foi a que nos ensinou a trazer uma família tão forte assim. Ela sempre trouxe quem era agregado à família, né? Por exemplo, meus tios, quando casavam, as noras vinham para as festas na casa dela. Os gêneros também vinham nas festas na casa dela. E assim foi aumentando a família. A gente vai chegando ao fim da nossa entrevista e eu gostaria que essa última pergunta o senhor respondesse. Por que o senhor merece o voto de cada cidadão de Cotia? Olha, eu estou vindo para poder fazer o que os cotianos me pediram. Eles me pediram oportunidade de trabalho, oportunidade de empreender, que tivesse melhoria na educação, que a nossa saúde pudesse atender as nossas demandas e agora nós não temos isso acontecendo, para que a gente possa valorizar a nossa cultura, trazer as entidades sem fins lucrativos como atividade pública da cidade. E sou um candidato ficha limpa. Estou vindo concorrer pela primeira vez justamente porque os demais têm apresentado propostas que não coincidem com o que os cotianos querem. Estou fazendo uma campanha com recursos doados por pessoas físicas. O Partido Novo é um partido que evita gastar recursos públicos. Então, porque nós entendemos que precisamos investir em saúde, educação e segurança. E olha, nós vamos ter secretários capacitados nas nossas secretarias, não esses para assumir e pagar as dívidas de campanha. Porque na hora que ele entra para pagar a dívida de campanha é que falta zelador na sua escola, que falta uniforme, que falta médico, que falta enfermeiro. Entenderam? É isso. Confia que Cotia pode mais. Vote 30. Obrigada, viu, candidato. Obrigada mesmo pela entrevista. Falamos das diversas áreas de Cotia. Uma boa eleição para o senhor. Muito obrigado, Karine. A gente fica por aqui com essa entrevista. Hoje nós entrevistamos o candidato para a Prefeitura de Cotia e a gente se vê aqui na programação. Muito obrigada, viu, Fernando Confiança, do Partido Novo, por essa entrevista incrível que nós fizemos hoje nessa noite. Obrigada mesmo. Obrigado a você. Uma boa noite para todos vocês e a gente se vê aqui na programação. È uma boa noite para todos vocês e a gente se vê aqui na programação.